O Wesley vai começar a estourar a bola com a faca. Estoura a faca aí. O Wesley vai começar com o garfo. Vem o nosso vídeo de bolas. Olha bem. Estourou? 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 Hã? Não, estourou. Estourou não, galera. Deu ruim. Essa bola é muito potente. Estourou não. Merda. Estou muito medroso. Estourou. Era pra ter estourado. Estourou. Olha lá o overboid. Olha lá, galera. O overboid. Vem ali, ó. Vai estourar. Tchau, adeus. Falou. Vou gravar mais um vídeo.